ao Júnior, Canario Fontaninha. Eliane, estou aqui tentando alguns acasalamentos com os vermelhos e comecei a brincar com os vermelhos portadores de urucum macho e só tenho as fêmeas clássicas. Sim, e... Cadê a pergunta? Mas parabéns. Está lá, ele estava a brincar com os portadores de urucum, mas se ele só tem clássica, ele não vai com esse urucum muito para frente, porque ele precisaria que a fêmea fosse urucum e tudo assim para ele já tirar os urucuns, mas vai acasalando e daqui a pouco o urucum aparece aí. Eu vou colocar para frente aqui, vou soltar o Jefferson Souza, eu volto para o Jefferson Souza daqui a pouco, só para complementar o dele. Desse acasalamento pode vir possivelmente... Ah, não, não. Está aí. Então, está, claro, vão ser possíveis portadores, só que você realmente não vai saber quem é esse possível portador, ele não mostra no fenótipo. Então, você não vai saber quem é o portador, né? Esse termo possível portador significa que ele pode portar a mutação, no caso urucum, né? Então, sei lá, se você tirou três machos, um exemplo, né? Três machos, os três são possíveis portadores. O que significa isso? Que um deles pode ser portador, ou dois deles, ou três deles podem ser portadores, ou nenhum deles. Por isso, eles são possíveis portadores. Você só vai saber se ele é ou não, se você acasalar com o urucum, e aí der algum filhote urucum. Aí você vai falar, aí ele passou de possível portador para portador de urucum. Mas vão nascer possíveis portadores. portadores.